Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, agora estamos aqui no servidor brasileiro, achamos um servidor brasileiro, mano, o nome do servidor é nação roleplay, mano, eu achei ali, tava ali, só que apertando tab só tem eu, então, pra não ficar assim, eu falei que é conseguido, falei? Tem mais 5 kills pra sorteio, mano, então é daquele mesmo estilo, quer ganhar aqui desse jogo aqui? Tem 5 ali, disponível já, entra no meu Instagram, tá aí na descrição aí embaixo, e vai na última foto e comenta, uma vez, se a pessoa comentar mais de duas vezes, três, eu vou ver lá e vai ser eliminado, tá ligado? Se for ganhar, né, se for o ganhador, demorou? Então é uma vez só, pra ficar igual pra todo mundo, e segue nós lá também, né, pô, a gente tá quase batendo 5 mil cabeças lá, mano, vai lá, vai lá, Vamos tentar bater essa meta aí, de 5 mil pessoas lá no Instagram, ó, demorou, é o seguinte, vamos ver o que tem aqui, ó, aqui a gente já consegue entender tudo, ó, garagem, pressionaire, de boa, tab, a gente já mostrou, tem o G que mostra, ah, as animação, ó, eita, tá, tá, Ah, só nos remelexos Tem como bater palma aí Palma pra você, nessa data ter querido De boa Aí só clicar no meio ali que volta ao normal Aqui na garagem eu não tenho nada Então aqui vai ser hoje e vai ser mostrando mais o servidor Como é que tá Como é que tá configurado Ah, o trampo Vocês lembram do primeiro vídeo que tinha um cara parado aqui E a gente não sabia como é que entregava a parada Hum, vai ser hoje Mas calma aí Se eu apertar K, ele tá falando pra mim que se eu apertar K Vem o celular, só que eu acho que eu tenho que comprar o celular É, contrário pra ligar e desligar a rádio De boa F9 pra exibir mapa Ah, agora tem mapa Nossa, olha o tamanho desse mapa Que isso, mano Ó, aqui embaixo Aqui é onde que a gente tá, ó, nessa parte Olha o tamanho, olha as coisas que tem, ó Mercado de 4 horas, loja de ar, caixa eletrônico Tá igualzinho aqui que tem no GTA, velho Aquela parada do GTA, mano Olha aí, ó É, mina Ó, dá pra gente ir na mina pegar alguma coisa Processador de rocha, vender Então hoje a gente vai fazer um trampo Hoje a gente vai fazer um trampinho, velho Deixa eu ver aqui Poço, mina, licença, concessionário, venda de drogas É, colheita, processamento Ó, tem umas paradas já, mano Avançado Só que tem que ter play, mano Com play isso aqui fica legal, velho Fica igual 5M, mano Eu sei que o jogo também, né Não é um pouquinho barato É, um pouquinho 30, 40 pila Eu acho que esse jogo Não sei Mas qualquer coisa a gente também consegue Mais que depois Mas vamos lá Mas tem que ter gente jogando Tá, vamos clicar aqui E começar a entregar Ah, tá aqui, ó Começar a entregar Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui Tá, o veículo tá trancado Aí, trancamos o veículo Safe Aonde é que eu tenho que ir? Esse é o problema Deixa eu ver se marca no mapa Nada O mapa não tem nada marcando pra mim Tá É Entrou um cara aqui, mano John Smith Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tá bom É que eu tinha que botar do push total Que ali eu esqueci, né Porque eu tenho que apertar um botão pra falar Aqui tava falando direto Entrou um cara aí, mano No servidor Talvez a gente Falhe com ele por aí Mas antes eu queria saber Como é que eu faço pra Onde é que eu tenho que entregar isso aqui, velho Ah, menu de entrega PTF3 aqui Apareceu isso aqui, ó Próxima entrega Você recebeu uma nova entrega Ah, onde eu tenho que ir? Porra Ah, olha lá Tá marcado agora, ó Nossa Então quando vocês entraram o servidor aqui Aperta F3 Eu acho que antes já tava mostrando uma setinha amarela Eu que não tava, tava certo Vambora Deixa eu ver se como marcar igual um GPS aqui Vou ter que ir na cabeça, velho E fazendo isso vai dar muito ruim Vambora, vambora Marcação tá 4.300 metros, velho É longe, hein Mas a gente vai pegar uma estradinha aqui É mesmo trocando Mas é porque eu tô gravando Mas mesmo o servidor sendo no BR Ainda dá umas travadinhas Mas é porque eu tô gravando também Então relevo Ah, porra Apertei o botão ali Ficou em modo janela Tá, se eu pegar essa daqui Eu vou subir De boa E depois pegar a principal Eu não posso ir continuar reto E depois pegar a principal Mas eu vou pegar aqui já, velho Ararara Tem como ficar em primeira pessoa? Acho que não tem como não, né Ou tem Deve ter Eu não sei Bom que a gente vai conhecendo mais um mapa Ainda a gente não tava conhecendo um pouco Um desertão Um desertão Tipo, muita areia, velho Médico em serviço, mano O cara é médico, velho Olha lá O John Smith é médico Vamos continuar reto Nem sabia que tinha como pegar Trampo de médico aqui Depois dessa aqui Eu vou lá na mina Pra ver como é que é Ver como é que é o trampo de mineiro Ah, lá embaixo A base do médico Tô vendo a paradinha de médico ali Eu não vi quanto dinheiro que eu tenho Pô, se eu entregar lá em cima Eu vou ficar sem carro Ou eu vou voltar? Nossa Vai me quebrar Se eu ficar lá em cima Não tiver outro carro, hein Eu já virei de novo, mano Vou por aqui Depois eu pego outra retona E já era A gente vai passar por dentro De outra cidade aqui Vamos ver como é que é a cidade Olha o campo de petróleo lá embaixo, ó Petróleo rajado ali, fi Ó, cidadezinha aqui, mano Diferenciada, hein Tem uns coqueiros verdão, mano Entrou outra pessoa aí, mano Tá entrando uns caras aí Tem até stream aí, velho Achei que não tinha ninguém Já tem três É a cabeça aqui, já Tem um cara que tá pedindo carona, tá ligado? Vamos ver onde que ele tá, mano Qualquer coisa a gente dá uma carona pra ele Nossa, o cara tá na prisão, velho O que que esse cara fez pra tá na prisão? Já que é aqui a prisão? Não, aqui é stand de tiro, ó Acho que aqui é a prisão, vamos lá O que que é isso aqui, mano É que aqui que é a prisão? Nossa, aqui é Nossa, aqui é negócio de energia solar, velho Achei que era negócio de prisão É, vou voltar Eu não faço ideia de que é esse lugar, não Ó, já tem quatro pessoas no servidor aí Aí, estão uns 400 metros do local Ah, uma cidade diferente Ah, a gente já veio nessa cidade Só que não, outra Tem outro servidor, mano Hum, interessante, interessante Vamos ver o que que vai dar nessa entrega aqui O que que eu vou ganhar? Caralho, a gente dá umas travadinhas Quando eu tô na cidade Tem que otimizar o jogo ainda Tem um cara de carro ali, mano Tem um cara de carro ali do outro lado Eu vou dar uma passadinha lá Primeiro eu tenho que entregar isso aqui Antes que é cabo de gasolina Aí, chegamos no local Quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro? Foi longe, hein, mano Tem que ser uma coisa boa, hein Olha que a gente vai ganhar Ah, tá, F3 Concluir entrega Ah, tá de brincadeira Com esse coi, 94 reais, véi Caralho, mano É muito, é pouco dinheiro, véi Dei a volta ao universo Pra chegar aqui Meu, 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 cara Colocou o carro ali, véi Hum, tem um carrinho ali, mano Tem um carrinho ali Não, 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 não fiz isso, não, véi Nossa, se aquele carro não tiver aberto Eu tô ferrado Se esse carro não tiver aberto Eu tô ferrado, véi Cadê, cadê, cadê? Vai abrir, vai abrir Nem ferrando Achei brasileiro População Achei população Alô Alô Opa, remonstrânio pra onde, mano? Eu tô indo pra cidade Que isso, vai ser Preciso dar uma carona aí, hein Ô, vamos aí, vamos aí Que isso, é o que? Ambulância? É, eu sou o doutor Que isso, doutor Você vai ajudar bastante, doutor Rapaz, eu tava ficando já ensolarado ali aqui nesse deserto, rapaz Vai uma aguinha aí? Rapaz, eu aceito se o senhor tiver aí Passa aqui, deixa eu pegar aqui, disparar aqui Se o senhor Rapaz, o cara apareceu aqui do nada, véi Como é que eu faço pra primeira pessoa? Não tem como não O nome do senhor se chama? Opa, meu nome é Toma da Silva, senhor Qual que é o nome do senhor? Opa, eu sou o John Smith, doutor Ah, John Smith Tá tendo muito atendimento por aqui na região? Nada, né? Ô, sim De vez em quando, véi, aparece esse chamado Mas o que que os caras estão aí? A insolação? Porque eu tô vendo é muito sol aqui É, então, aqui é muito sol As pessoas esquecem de se hidratar Entendendo esse calor Nossa, é difícil mesmo Vou perguntar pro senhor aqui O senhor já tá mais aí Mais formalizado aí com a cidade Eu tava procurando Eu ia fazer um trampo ali Na mineração Só que ele tava falando Que eu tenho que comprar umas ferramentas Sabe onde que vende? Ah, sim A lojinha lá, véi Tem uma lojinha aqui atrás também De conveniência lá Que vende, entendeu? Sei Todas as lojinhas de conveniência aí vende Entendi, entendi Aí tem que comprar só uma picareta, é isso? É, você compra uma picareta Aí você vai lá no local aí Entendeu? Tem um amigo que é minerador aí Aí ele me conta assim Como que funciona o serviço dele Aí você tem que ir lá pegar as pedras Ele fala que depois tem que processar Aí depois você vende lá no porto Entendeu? Ah, sim Mas é bom ter um carro antes, né? É Ah, é bom É bom o senhor comprar um carro lá na concessionária Quanto que tá o carro lá na concessionária? Tem um lá que tá 500 Ah, 500 Dá pra chegar pra comprar, hein? Dá pra você comprar Você vai lá no banco Se quiser te deixar lá no banco Aí eu te levo lá na concessionária Ah, aí vai ajudar, vai ajudar Tô atrapalhando aí não, né? Tô na cidade de ambulância aqui Não, agora tô tranquilo, rapaz Tá beleza, então Tá voltando do almoço, então É, vê identidade Ó, aqui tem minha identidade, ó Tal, a idade Licença, não possui Caralho, agora sim, ó Ó, tem uns caras falando em anônimo, mano Na região aqui? É, pá Eu tava dando uma olhada por aí Tava querendo fazer um trabalho aí Pra ganhar um dinheiro Tava querendo ganhar um dinheirinho aí Tá bem que eu vou comprar um carrinho ali Já dá pra ir fazer esse negócio Ó o carro aí, ó Um cara Chegatinho verde aí Dá no carro, dá no carro Carrinho do cara verdão, mano Você quer parar aqui nesse poço pra você comprar Ou você quer comprar lá na cidade, a picareta? Então, eu tenho Mas aqui tem banco? Tem ali o A Tem um ATM ali, o caixa eletrônico Parece que ele tomou um soco no olho Telefone, ó Tem que comprar o telefone, ó Telefone é caro, hein Tô bem inchado Acho que eu vou comprar o telefone E... Deixa eu ver Telefone Rapaz, eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Eu vou fazer o seguinte Ah Eu vou comprar um carro Você pode me levar lá Levar lá, vou levar lá Você tá com o dinheirinho aí na mão já? Tô, eu tô com o dinheirinho aqui já Beleza Vamos lá Vamos embora Mano, a gente tá pegando carona com a ambulância, velho A ambulância do cara parece um trailer de viagem, mano Olha isso, velho Vou dar o ar condicionado aqui da ambulância Porque senão eu não aguento esse carro É, aí fica difícil Deixa eu ver onde que ele tá aqui Ah, ele tá aqui, ó A gente vai vir para a cidade aqui Deixa eu ver no celular, ó Aqui celular Dinheiro Ah, meu dinheiro Que? Eu tenho 17 mil? Ué, onde que tem esse tiro que eu não vi? 17 mil? Acho que é errado, mano Esse dinheiro todo não Meu número Isso aqui é o que? Conversas Hum Vamos voltar para o início Mano, esse dinheiro aqui, tio Solicitar empréstimo Aham Esse dinheiro aqui não é meu não, mano Tá bugado essa porra aqui A casa aqui é muito cara, né? Por essa região? Não, senhor Tem umas casas ali no bairro que eu moro aqui na frente, ó Então não importa, viu? Quanto, mais ou menos? Você sabe? Ó, você consegue pegar por 100 aí, por enquanto Eita Comprar? Ah É, por 100, por 100 Por enquanto Por enquanto Nossa senhora, mano Então eu vou pegar um carro Não vou direto para comprar a casa É, aproveita e já Já faz isso porque o valor vai aumentar, entendeu? Ah, pode crer, pode crer Claro, mano Nossa senhora, eu vou comprar a casa e tão... Como as casas são todas novas, né? Tá formando população, aí tá um... Sim, é tipo o governo tá... Tá dando praticamente graça as casas pra... Isso, isso... Pra movimentar o mercado, tá certo É, isso aí mesmo É, se virar o dinheiro, né? Exatamente Mas em breve vai aumentar, hein? Tá bom o senhor comprar, aproveitar Ó, vou aproveitar agora Tem uma casa ali em frente, ó Piscina, rapaz Você tem que ver Rapaz, então me leva lá nessa casa lá Também tá o mesmo valor? Eu te levo lá agora, velho Ali na frente, naquele bairro Tranquilo, tranquilo Demorou, tio Já falou que tem uma casa com piscina E aí é minha, velho Eu vou comprar uma casa com piscina Quer que ela agora? Ué, mas bora, mano Bora A gente vai direto do lado E pro palco aqui pegar o carro Beleza, aí já pega isso Nossa senhora A casinha com piscina Governo liberando pra nós Por que não? Imposto é roubo, filho Ainda bem que não tem imposto Isso aí, ó Viu? Essas casas aí, vocês estão vendo aí Vocês estão vendo a vida real, mano? Essas casas aí valem 100 reais, mano O resto é tudo bem É uma região muito tranquila aí Pra se viver Muito bom É, eu tô vendo aqui Eu vim mais pra cidade aqui Porque eu também gosto de pescada Então eu vou dar uma pescadinha na frente Entendeu? Tá sempre segura com essa área E a polícia? Tem polícia por aí? Tem polícia Eu tinha visto um Eu tava falando com um oficial agorinha ali, entendeu? Ah, sim A delegacia é logo aqui na esquerda, ó Naquele prédio, ele tá vendo ali, ó Aquele muro ali na esquerda Lá na frente É lá, lá a delegacia Ah, sim Aqui, ó A minha casa é aquela outra lá do outro lado Deixa eu levar lá onde é a casa da piscina Tomara que não vendeu ainda Tomara, tomara, ó Nossa, eu vou comprar casinha aqui, velho Olha o condomínio Casa com piscina, velho Tem a vista do mar, velho Nossa, essa vista aqui é top demais, velho É, tá muito top, rapaz Nossa, eu não sei muito o que eu vou comprar Nossa, tô com a casa da piscina A minha casa, olha, é essa daqui Ah, a casa da piscininha A minha é essa daqui, ó Ah, só essa aqui Até deixei umas caixas ali, entendeu? Eu tô, tô arrumando a mesa daqui, ó Tá arrumando a casa ainda? É, ainda tô Vou mudar ainda, entendeu? Pode crer Deixa... Cadê? Dá pra... Mas aí, deixa eu te perguntar Vende imóvel por aqui ou ainda não? Já tem imóvel em algum lugar por aqui? Não Imóvel? Não, ainda não Ah, tá Ainda não, né? Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha naquela casa Só antes que alguém... Nossa, tomara que alguém não tenha comprado, velho Não tenha comprado, não tenha comprado, não tenha comprado Nossa, tá aqui, tá aqui ainda Dá pra comprar, dá pra comprar Quase eu fechei negócio nessa casa aqui Eu acho que eu comprei aí, ó Eu achei pequeno pra... Aí sim Aí, caralho Tem um sistema digital aqui nas... Ah, você já sabe como funciona Ah, essas casas aqui eu sei, mano É que eu já entrei uns, quer dizer, já Tipo, já entrei convidado em algumas casas Não, tá certo Vamos dar uma olhadinha aqui pra cima Não tem sempre a casa trancada, é bom Sim, sim, os caras roubarem aqui, tá ligado? A tinta do chão também Tá a minha casa lá Olha aí, velho Visão boa aqui, mano Acho que vou mandar quebrar essa janela aqui pra ter uma visão melhor, velho É, então A visão do Mara Você vai arrumando, né? Mas aqui é só agachar também, né, lá Dá pra ver de boa Comer os móveis aí, vai depender, então Comer os móveis vai demorar pra chegar Como aqui ainda não tá tendo, entendeu? Ah, mas é bom pelo menos garantir a casa, né? É mais adianto é garantir a casa É, então Eu pedi... Eu até vim, entendeu? Lá da... Onde eu pedi, ó Caralho, mano Olha a casa que eu comprei, velho Então aí, ó Fica a dica, hein? Tem que exportar Tem casa no servidor Dá pra vocês comprarem, aproveitam É garajezinha na sua casa Dá pra você guardar seu carrão, né? É, então Deixa eu ver a garagem Onde que tá a garagem? Nossa, vai voltar a garagem, cara É, pra você depois continuar É, então Dá pra fazer alguma paredezinha depois É, dá pra fazer um negócio bacana aí, rapaz Que isso, mano Agora sim Ah, vou trazer meu carro pra cá, mano Certeza que eu vou, tio Deixa eu dar pra fechar aqui Olha que top, mano Meu Deus Eu quero ver a piscina aqui Calma ver Só dá uma olhadinha na piscina Ah, você quer ver a piscina? Ah, beleza Ih, falta botar água, né? É, então A gente vai ter que fazer isso Ih, isso aqui também ficou duro Por causa do sol, ó Ih Por causa do sol ficou ruim, ó Vai ter que trocar depois Vai ter que trocar o negócio Caralho Aí, vambora lá Eu quero pegar um carrinho A gente é vizinho Ah, sim, aí, ó Depois quiser uma ajudinha também Pra levar um corpo aí De alguém nesse carro Ah, é nóis, fi Não tem problema, não Rapaz, eu tenho que passar Um lugar pra comer alguma coisa depois Até esqueci de comprar Deixa eu tirar a marcação Tem uma marcação longe pra caralho Ah, pontezinha Vocês sabem que a bolsa Ela é meio um pouquinho lerda? É... Não sei o que é isso ainda Mas... Novamente o jogo Tá em desenvolvimento Fiquem espertos aí, tá? Se eu sou jogar Safe Comprei uma casinha Fica marcado a minha casa? Não fica marcado a minha casa Eu não posso esquecer Onde é minha casa, não, fi É, como eu sou novo na cidade Eu só não posso esquecer Onde eu moro, né? Ah, sim Mas é fácil de marcar Você decorando aqui o banco É, aqui é o banco Vai ali, vira esquina Se quiser eu te empresto o mapa Você sabe que tem o mapa, né? Vou te passar aqui Se qualquer coisa Ah, eu tenho o mapa Eu tenho o mapa Ah, você tem já? Ah, beleza Mas no mapa Eu esqueci de marcar Onde que é minha casa Mas é bem... É no bairro É perto do banco É fácil pra decorar Se olhar no mapa Apesar de ser novo Assim, o loteamento Ali, mas já tem marcado Cara, eu creio que Essas casas aqui, né, velho Eu vou marcar aqui O hospital é ali na frente, ó É, o hospital é importante saber O hospital é aquele prédio grandão, velho Aqui vende carro? É, aqui vende carro, senhor Ah, sim Ah, por isso que era uma loja É, por enquanto tá aqui É, acho que tem alguém pedindo ajuda, hein Reforma lá o local, entendeu? Tem alguém pedindo sua ajuda, não, senhor? Não, tem outro... Ah, sim, sim, sim Vamos ficar tranquilo Deixa eu ver aqui Aqui, ó Quintão Verdão Comprar Aê, comprei Acho que tá... Tá ali na garagem Ah, tá aqui Olha aí, rapaz Isso aqui que é carro, velho Com todo o seu cabelo, hein, rapaz Exatamente, mano Aí, ó Carrinho funcionando agora, mano Mas valeu, hein Qualquer coisa, se precisar, toma aí Tranquilo, mano Valeu, valeu pela ajuda, velho Valeu, tranquilo Rapaz, só te perguntar, mano Onde é que vende mochila? Mochila, ixi Por enquanto, rapaz Não tem, entendeu? Nas lojas ainda Eles já fizeram pedido Só que... Tá o mesmo problema dos imóveis, entendeu? Entendi, entendi, entendi Tá de boa, mano Entendi, entendi O senhor sabe algum local Onde que eu posso pedir ajuda Tipo... Pra saber mais informações da cidade Essas coisas assim Sim, sim Tem um aplicativo X Discord Não sei se o senhor conhece Hum Eu vou passar pro senhor aqui, certo? O senhor tem Twitter? Vou te passar pelo Twitter, beleza? Pode ser, pode ser Mano, eu tô quase 5 minutos Tentando discordar Ah, eu passei ali pro senhor Tranquilo, tranquilo Aí depois eu dou uma olhadinha lá Pra pegar mais ajuda Você dá uma passada lá, entendeu? Pode crer, pode crer E esse carro aqui, mano? Você sabe como é que... Se tranca aquele aqui, velho? Acho que a chave não... Tipo, pra abrir o porta-mala dele aqui Só o porta-mala Foi, foi Aí, ó Ó, só que... Vou te falar uma coisa Se eu não... Coloca a mão... Eu acho que tá meio emperrado ainda, entendeu? Não coloca e depois senão Não vai conseguir tirar as coisas, entendeu? Ah, sim Pode crer Agora sim O carro não vai aguentar, entendeu? Ah, agora sim Agora eu entendi aqui Tá de boa Vou dar uma... Vou dar uma passadinha lá na casa lá Vou comprar uma água também E as picaretas pra trabalhar, velho Muito obrigado pela ajuda aí, doutor Ó, tranquilo Valeu Bom trabalho Temos um carrinho na casa Só que agora a gente não tem mais dinheiro, tá ligado? Eu acho que a gente não tem dinheiro pra comprar picareta Como é que a gente vai trabalhar? Tem que fazer entrega, mano Aquela entrega é muito demorada E outra Será que se eu deixar meu carro lá na garagem Sair do jogo e voltar O carro estará lá? Aí, aqui é a pontezinha, de boa Ó, tem 11, 12 cabeças no servidor, cara Tem 12 cabeças no servidor Mais 5 que vai ganhar aí no sorteio Tá ligado? Então vai aproveitando aí, mano Depois... Dependendo a gente consegue mais Eu tenho a Steam do dono do cara aqui, tá ligado? Dono do jogo Eu tenho a Steam dele aqui Eu falo com ele e ele arruma mais Mas deixa like, hein Deixa like no vídeo Chegamos na nossa casa É aqui mesmo Seis Será, mano? Vou deixar aqui Estacionar nosso carro aqui Abrindo Mano, isso aqui não tem no faz... 5VM, velho Putz, velho Se tivesse no 5VM O cara poder guardar o carro dele na garagem Quer dizer, deve ter algum servidor Mas não é que a gente joga Cheguei pra trás aqui Demorou Só trancar Opa Não, volta Volta, volta Esqueci de trancar o carro Carro trancado Vamos aí, de boa Aê, carai Certinho Trancadinho A gente vem aqui De boa É... Destrancar a casa Nossa, eu esqueci de trancar a casa Você trancou a casa De boa Nossa, eu deixei a casa aberta, velho Casa trancada Safe Aí, ó Trancamos a casa De boa Tomando aqui uma aguinha De boa Agora a gente tava de boa Tem que ir lá comprar comida Não adiantou nada vir pra cá A gente tem 327 reais ainda Tá, 327 reais Dá pra gente fazer algumas coisas Ah, acabei de acordar Vambora A casa tá trancada, ó Se eu trancar a casa Não dá nem pra abrir aqui, ó Não dá pra abrir a garagem, ó Que top pra caramba, mano Agora eu aperto F1 Agora eu tenho que ir lá E abrir a parada, mano Ó, vem aqui Destranquei, ó Você destrancou a casa Eu venho aqui Pronto Nossa, velho Outro nível, hein, mano Eu vou deixar o Discord do servidor Ali na descrição Se desse servidor aqui Ele passou ali Eu vou deixar aí pra vocês Ó, tranquei a casa Agora vamos conferir Safe Nada, não tem como ninguém entrar na casa Agora é o seguinte Tá, eu já não consigo mais perder essa casa no mapa Porque eu já desvinhei, ó É encortado aqui, tá ligado Play e pau Não tem como perder mais É, loja Agora a gente vai ter que andar por aí E achar Acho que tem loja Ah, é aqui, ó No ponto de gasolina A gente vai lá comprar comida e água É, logo ali, ó Depois da ponte Na real, mano Ponte de ponte é o caralho, mano Mas por aqui mesmo, né, véi Gasolina Onde que... Ah, lá em cima é gasolina No canto superior direito, lá Vida útil do veículo Isso, caralho, mano Ó, passeou Me dá aqui Eu quero comer o quê? Peixe, mano Peixe é caro, véi Caso vocês não saibam as teclas Pra abrir o inventário É F4 Tá, beleza? Pra você ver sua identidade F2 Então você vê sua identidade aqui F1 Você aperta lá perto do carro Você tem todas as opções do carro Então, fique ciente F3 Ele sabe quem sou eu Ele tá doido pra falar, mano Só que ele tá vendo que é arrepio Trabalha de pescador, mano É da hora Dá uma grandinha boa É, eu vou dar uma pescada lá Vou dar uma pescadinha lá daqui a pouco Ó, fica uma dica aí, mano Fica uma dica aí, mano Fica uma dica aí, ó Aqui pra trás aqui, ó Nessa direção ali, ó Ali tem um monte de casa A casa tá valendo 100 reais só, mano Aham, eu comprei uma top Com garagem e tudo Eu também comprei uma Tem até piscina, tipo Caralho, top A minha também tem uma top É nóis, velho Vamos estudar trabalhar lá, mano Ixi, ela tem patrulhamento de polícia já, velho Tá tendo patrulha, mano Pô, se a gente tomar com o quadro aqui, mano Aí já é demais, hein, mano Tomar em quadro é foda, velho A gente nem coisou ainda, velho Eu tenho que comprar picareta Nossa Ali que vende picareta? Ixi, alguém se ferrou ali, hein Eu não posso... Ih, a polícia Ih 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 Tem nada não, essa polícia Tem nada não Tem o safe aqui Não vem, não, mano Tranquilão aqui na minha É o seguinte Querem ver mais vídeos desse game Deixa like aí Que agora a gente tem casa, carro Tem uns caramba, velho Tem uns caramba aqui já, hein, velho Então Valeu, falou E até o próximo vídeo Ficou massa, hein Ficou massa, hein Quero ver todo mundo jogando, hein O jogo tá na Steam Se você quiser comprar esse jogo É na Steam, tá Só pra você botar esse nome aí, ó On set Que vocês vão comprar o jogo, demorou? Então Valeu Falou Fui Olha só minha casita Tchau, tchau 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 Tchau